Ooooooo! Não foi? Isso é igual... Você fez isso igual o Galo aqui. Igual a Tinho Galo aqui do... 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 terreno da frente. Música Agora, antes de mais nada, a gente sabe. A gente sabe. Literalmente, a gente sabe mesmo, muito. Sabemos. Que o Caracol voltou, postou vídeo e tal. O pessoal deixando a gente de mensagem como se a gente não soubesse. Mano, o cara postou vídeo ontem. A gente não vai fazer react por agora. Nem adianta. Se o cara voltou agora, o cara... Deixa o cara... Respirar um pouquinho. Respirar o seu público. Tudo direito. Fazer... fazer o trabalho dele. Daqui uns dias, a gente faz. Beleza? Ah, mas fulano fez. Mas fulano esse crano fez, meu irmão. Cada cachorro que lamba sua caceta. Deixa eles fazerem. A gente, na nossa consciência, a gente não acha que deve fazer por agora. Não vamos... Ah, vocês não vão fazer? Vamos. Mas não agora. Espera, cara. Deixa ele pegar o hype dele primeiro. Olha o coração, bebê. Olha o coração. Deixa ele, como é que fala? Ele tá tanto tempo. Ele tem que... É, amor. ...gerir tudo isso. Tudo que vai ser muita informação pra ele de novo. Porque ele vai ganhar um hype que a gente sabe que ele vai imenso. O cara sem postar vídeo, batou 10 milhões. É, 10 milhões sem postar vídeo, gente. Sem postar vídeo. Isso é... Já falei. Vou meter um tatuazão dele ainda. Você vai ver só. O cara é foda. Pra mim o melhor YouTube, sem dúvida nenhuma. Não tem esse, não tem aquele. É o melhor de todos. Caraca, meu irmão. É mesmo, hein? Faz um tatu do caracol, cara. Você podia ver aquela foto que ele tem com a argola e coisa e fazer um desenho pra mim e fazer um tatuaz. Tá maneiro? Tá. E com o vídeo nós tiramos as minhas chatinhas de mel. O melhor é esse que eu tô aqui de comédia. É, lembrando que eu tô sem óculos, beleza? Então... Vai ficar assim, ó. Logo já vai ficar no pano. Um, dois, três e... Link no descrição do vídeo. Tchau. Música Mó, você tira a mão de mim, meu irmão. Você tira a mão de mim que eu vou te sangrar bem aí, ó. Você para, meu irmão. Você para, filho da água. Entendeu? É, você pode gravar um bichinho pra mim, por favor? Oi? Pode gravar um bichinho pra mim, por favor? Gravar? Tá, grava. Vambora. Obrigado. A infância toda vem num desenho pega o pombo e eu peguei as ideias. Fadão. 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 Por que eu simplesmente não desafio as redes? Você acha que a sua vida é uma merda? Olha isso aqui, os meus polegares são muito tortos. Um é comprido e o outro é realmente muito torto. Só que o problema não é esse. O problema é que quando eu dou um jogador, começa em 17. Eu tô tomando tudo. Mano, o que porra é essa, mano? Não tem como não. Peraí. Caralho, mano. É uma piada. Tchau. Eu, com a minha Tupperware de 200 anos, nem precisa lavar. Tá nova. Joga, mena, joga, mena, vou dominar, vou dominar Vai aí, bota pra dormir Filma o busco do Salva Aveline Opa Oxê Gente, o que aconteceu com esse cachorro? P.O.V. Homem tocando violão e mulher tocando violão A pia tá cheia de louça Isso é que passe Aí, a encomenda do teu amigo orelhudo chegou, hein Aquele orelhudo Oro, cadê o café com leite? Vai morrer, caralho Você burro, eu não trabalhando, matava o seu P.O.V. Homem tocando violão Quando eu olho aqui Atenção, nóia Colocar o pino aqui Caralho, é o tanto de pino que tem nessa porra, mano Caralho Caralho, tomando o cu só tem nóia nessa porra aqui, mano Boa noite, senhores homens Boa noite Boa noite Ô, Curirinho, chega aí Curirinho Acho que ela tava falando aí que você é mentiroso Conta uma mentira legal aí pra gente aí Boa, pior que agora eu nem posso Tô atrás do meu passarinho aí que voa com gaiola Gente, coloca a mão na coxa para ser romântico da escola Renan, né? Renan tinha que se toque assim Meu irmão, a gente tocava com a mão e fazia isso tudo Só eu, otário Só eu e minha gostosa Dá licença, tá? Mas qual que é o nome dele? Greg, eu acho Greg? Tá virando moda, tá virando moda esse esquema aí, não tá? Olha o carro, olha o carro, olha o carro, rapaziada Olha o carro, rapaziada É um momento, é um momento, volta pra cá Você foi para Robson Você foi para Robson Pula o carro, pula o carro, Robson Você vê que é uma máscara, sabe? É duro, é minha calcinha Minha calcinha Ô, urubua Ô, eu tava tomando banho Pra ficar procurando a minha calcinha Se não achei Ô, urubua Helena Cara A minha dicção é pior que a da Melody Eu posso provar Kaká, Kaká O fluente da Gaffa Eu não entendo que eu tô tomando meu cabelo Comprei o meu shopping pro meu irmão na internet Então, antes de entregar pra ele Minha mãe resolveu testar pra ver se funcionava direito Ai! Puxi! Você sabe qual é o carro do Hulk? Carro do Hulk? Não, não sei, amigão É o carro forte! Por isso que o Brasil não vai pra frente, tá ligado? Eu tava andando de bicicleta aqui, de boa, mexendo no celular Aí um pai começou a me xingar pra caralho, mano Me xingou de tudo Isso só porque eu atropelei o filho dele Vou fumar um jornal pra ver Se trago boas notícias César Augusto a beber água A maior fake news que há Meus amigos me chamaram falando que uma pelada tava me esperando Até trouxe camisinhas Chegando aqui, só vi 22 machos e uma bola de futebol Caralho! Oi, meu nobre, o que você tá fazendo? Meu Deus do céu! Me ajuda! Me ajuda, Diego! Me ajuda! Me ajuda, filho da puta! Me ajuda, filho da puta! É curtinho! Aí, meu nobre, na moral Tô querendo ajudar tu aí, meu nobre O que eu posso te ajudar, irmão? Fala tu Meu nobre, é o seguinte Eu quero fazer uma parada maneira aqui na escola, tá ligado? Eu quero vender droga pra criança Porra, meu nobre, mas aí é complicado, né, meu? Eu não vou vender droga pra criança Eu já falei com o senhor pra calar sua boca E não falar comigo desse jeito A criança, amor Fala! Meu namorado adora cair em público Pra me fazer passar vergonha Eu quero espetinho! Silêncio constrangedor Amiga, tu quer um gol? Eu quero, obrigado Eu tenho certeza Ai, só ia frio! Parece a menina da minha cidade Tira a foto assim, viu? Minha cidade está chovendo Eu quero testar um experimento, né, velho? Sinto uma dor Seca a eleita, meu Shri-ra-ten-se Então, saiu o resultado do ultrassom E eu tenho algumas notícias Doutor, tem como você não dizer qual o sexo do bebê? É que a gente quer que seja surpresa Então a gente não quer saber agora se vai... Não, não, tranquilo, tranquilo Então, eu... Se oder— Não tá respirando Não tá respirando Que horario? Ai, Hihi! Peguei meu cachorro no flagra, ele deu duas bombadas e ficou ofegante. Ele é velho e freio. És mau? Vilão? Feioso? Camelo? Pinguim? Cabeça de burro? Urso? Urangotang? Palermo? É o que tu és, Xadá? És tu? Felizmente, foram dentidos. O bagulho de cordonho. É só catucado. 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 Mano, esse barulho de chiado é o ventilador, tá? Toma, só pra saber. Mano, aquele de 17 foi foda. Caraca. É igual o Ebsen amigo meu quando apontava, né? Isso aqui quando ele tava apontando, caralho. Caralho. Foi engraçado. Caralho. Mas é de 17, mano. Mas é isso aí galera. Espero que vocês deixarem esse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bem vindo. Tchau. 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 Tchau.